Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. No livro, uma menção também sobre essa história. Ai, eu fui tão educada no livro, gente. Com o Piquet, eu fui tão educada. Foi rapidinho, né? Ai, nossa, mas assim, eu falei o mínimo que tinha para falar, eu falei. Bom, é o seguinte, é lamentável, foi lamentável. Eu acho que é uma grande vergonha na vida do Piquet, eu espero que seja. Eu torço para que seja. Uma vergonha imensa esse papelão que ele fez. Porque hoje em dia, eu acho que eles iam todos ir para o... Como é que fala? Iam ser lacrados. Só cancelados. Cancelados. Porque ali, a Fórmula 1 é o reino da testosterona, da competição, tal, do glamour e da luxúria. E das mulheres andando seminuas pelo... E cada um queria aparecer com uma mulher mais linda que a outra lá. Salvo algumas exceções. Aqueles que acabavam se casando e pronto. Assossegavam. E o Piquet, ele sempre foi, que sempre dá um de mulherengo, mas também sempre foi casadinho, né? Eu já não tinha uma boa impressão do Piquet, porque antes mesmo dele fazer esse papelão que ele fez comigo com o Senna, principalmente que estava exposto por tabela. Ele já tinha comentado que não tinha mulher difícil, tinha mulher mal cantada. Eu já achava ele um cara lamentável. Quer dizer, o cara é uma delícia, né? Ele que pega a mulher que ele quer, porque ele deve ter uma lábia gigantesca. Gigantesca e todas, e nem existe mulher honesta pra ele. Só mal cantada. Então, essa delícia de pessoa ficou, acho que, bastante incomodada com a chegada do Senna, né? Porque ele chegou chegando na Fórmula 1. E aí, como ele não aparecia com ninguém, ele resolveu querer começar com essa palhaçada, com essa brincadeirinha, né? Mas como é que ele insinuava isso? Eu não conheço a história. Era na TV? Era no rádio? O que aconteceu? Deixa eu te contar, então. Eu quero saber exatamente o que aconteceu. O que aconteceu? Em seguida que eu comecei a namorar, logo em 1985, ele começou a namorar uma tal de Caterine. Uma, não sei se ela é... Ela é europeia. Uma loira, Caterine, que ele teve um filho com ela. Ou uma filha, não lembro. Uma mulher bonita, loira, que vivia no meio da Fórmula 1. Só que a Caterine já tinha passado na mão do Senna em 1984. Entendeu? Então, ele estava namorando, levando a sério uma mulher que foi mulher dele por algum tempo. Que já tinha passado na mão do novato que estava incomodando ele ainda. Entende? Então, o que foi o primeiro comentário dele? Que ele não gostava de mulher. Por quê? Aí o Ayrton respondeu. Primeira vez. Isso já em 1985, gente. O Ayrton falou assim. Fala pra ele perguntar pra mulher dele se eu não gosto de mulher. Mas isso foi rádio, TV, jornal? Foi jornal. Isso aí foi amplamente, gente. Foi amplamente divulgado. O Piquet foi lá e falou que não devia, escutou o que não queria. Foi essa a resposta dele. Ele falou, pede pra ele perguntar pra mulher dele se eu sou homem ou não. E segundo o que eu soube depois, a Caterine dizia que nunca tinha consumado. Bom, tá aí no meu livro. Eu nem sei se eu pus. Será que eu pus? Será que eu tirei isso? Eu não lembro dessa parte específica. Porque o Reginaldo e o Galvão cruzaram com ela em dois grandes prêmios. Um viram na sacada do quarto do Ayrton, ele com ela. E um, ela tomando café da manhã, sem ele, no hotel que o Ayrton estava. Eles sabiam que o Ayrton tinha passado a noite com ela. E falaram, ah, onde tá o Itál? Ah, ele já foi pra pista e tal. Quer dizer, quem tá lá sabe. Aí o Piquet vem falar, não. Vai falar da masculinidade do cara porque tá com a mulher que já tinha passado na mão dele. Desculpa, Piquet. Você pegou a coisa que já tinha passado na mão dele, cara. Sorry, né? Pô, sorry. Aí, o Ayrton pegou e já deu na... O Ayrton é ardido. Já deu na cara dele na primeira. Ele falou, pergunta pra tua mulher. E ela contou essa história e ele fingiu que acreditou. Entendeu? E era a história que ele contava pra todo mundo. Que não tinham consumado. Ah, tá. E o Papai Noel é amigão dele. Tá? Piquezinho. Escuta essa. Bom, o que que aconteceu? Passou um tempo, Ayrton continuou não aparecendo com ninguém. Só que ele era amigo do Reginaldo e do Galvão. O Galvão e o Reginaldo já sabiam. O Reginaldo já sabia que tinha uma garota aí. Depois do... Uma garota misteriosa. E tinha uma pessoa na parada já desde a vitória de Portugal. Depois passou um tempo, não sei se em 86. Eu não sei. Eu cheguei a sair pra jantar com o Reginaldo e o Ayrton. Fui junto com o Reginaldo, com o Galvão Bueno. O Ayrton... O pequeno sabia que ele tinha uma namorada? O que que você acha? Sabia. Só que não podia aparecer. Ele queria encher o saco. Queria dar um de gostosão. Ele queria encher o saco. Em 80... Esse momento que o Ayrton quase processou ele, foi de 86 para 87, porque o Ayrton sumiu do planeta. Porque ele se meteu na fazenda com a gente e não deu mais entrevista. E sumiu mesmo. Ninguém sabia onde ele estava. Porque ele estava passando as férias no Brasil comigo. E a minha família. E aí veio ele falar isso. Eu falei assim, é, tal. Onde que será que ele... Como é que foi? O que que o... Aí o Piquet falou de novo sobre ele. Falou de novo, tal, não sei o que. E aí o Ayrton virou e respondeu. Falou assim, não. Eu tive que sumir um pouquinho pra ver se dá um pouquinho de atenção pro Piquet. Se a imprensa dá um pouquinho de atenção pra ele. Então assim, foi uma troca, né? O problema foi maior, eu acho, que foi quando o Júnior, Jacoto Júnior, que eu te falei já aqui, que em 87 foi acompanhar um amigo. O Jacoto estava fazendo faculdade de agronomia e tinha se formado. E ele estava meio perdidão da vida. É amigo de infância. O Jacoto vivia com a gente, estava sempre com a gente, namorou amiga minha de colégio. Entendeu? E o Jacoto foi fazer um ano sabático com o amigo. Né? Coisa legal. Quem não iria? Que amigo que não iria? Eu iria. Aí ele... E aí começaram a falar que eles eram namorados, entendeu? Porque ele nunca parecia com mulher, aí foi parecer com homem. Aí ferrou, entendeu? Mas o Ayrton continuou nem aí, né? Quem estava se incomodando muito com essa história toda era o seu Milton, que é pai. Ficava, né? O Ayrton também fingia que não se incomodava, porque senão ele ia ter que desmanchar um namoro comigo pra parecer com outra. Mano, não teve uma história que eles tiveram que contratar modelos pra andar perto dele? Então, eu acho que isso aí foi um erro do seu Milton. O seu Milton sugeriu isso. Ah, então se você, ela não pode te acompanhar, eu não aguento mais essa história, vamos contratar alguém então pra parecer com você. Eu acho que foi a coisa mais errada, porque foi muito fake aquilo, né? Contrataram aquela modelo que apareceu e ela teve em dois grandes prêmios, né? Pro azar dela ainda, em um dos grandes prêmios, meus pais estavam na Europa, o Ayrton mandou o avião pra Portugal buscar eles, eles estavam, acho que foi no Grande Prêmio da Espanha de 87. O Ayrton mandou buscar os meus pais e os amigos que estavam lá em Portugal, pra irem assistir o GP da Espanha, conheceram a modelo, a modelo perguntou de mim, então assim, entendeu? E ficou fake essa história, mas tá bom. Foi pra fazer uma vontade do seu Milton. Outros avisos, pra você que quiser interagir aqui na live hoje, tem o link que tá fixado no chat, pra você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também tá na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram, então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente, aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.